O Jovem Senador é um projeto anual que seleciona por meio de um concurso de redação um estudante de escola pública de ensino médio de cada estado do país para atuar como senador por uma semana. O objetivo é fazer com que os alunos vivenciem no Senado o processo de discussão e elaboração de leis. As sugestões apresentadas pelos jovens podem virar projetos de lei e serem analisados no Congresso. A gente tem dois focos principais, uma educação política e a formação cidadã deles que eles possam ter conhecimento de como é o poder legislativo e a partir daí agirem, atuarem na sociedade, na comunidade, no próprio ambiente escolar, enfim, no dia a dia deles. Para atender a demanda de professores por materiais didáticos específicos sobre o poder legislativo o projeto Jovem Senador se uniu ao ILB, o Instituto Legislativo Brasileiro para oferecer dois cursos de educação à distância sobre participação política e cidadania com planos de aula, dicas de leitura, áudios e vídeos. Os cursos serão realizados na plataforma digital Saberes e são adaptados aos professores que querem preparar os alunos para participar do projeto Jovem Senador. Um curso básico de 40 horas sobre o poder legislativo e outro mais aprofundado de 60 horas sobre política contemporânea. Esse projeto a gente quer continuar nessa parceria com o ILB e ampliar essa adequação pedagógica para o jovem senador. Fazer mais cursos, inclusive em fases posteriores para os alunos, eventualmente até para os diretores das escolas, para toda a comunidade escolar. Jovem Senador